E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve! Salve, baseado! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu estou aqui no CSGONET com 3, isso mesmo, 3 mil dólares para abrirmos de caixa Invisible. Na verdade, estamos com um pouco mais do que 3 mil. Estamos com 3.275 e hoje eu vou para cima dela. Para quem não sabe, a caixa Invisible, você não acha aqui nas caixas. Você não encontra a caixa Invisible. A caixa Invisible é secreta. Como faz para ter acesso à caixa Invisible? Você tem que vir no URL dentro de alguma das caixas e mudar o nome da caixa em questão para Invisible. Depois que você fizer isso, você vai achar a caixa secreta. A super, a mega caixa Invisible. Que sim, é cara. Mas é cara. Porém, tem itens espetaculares como Alp Gangner, Wild Lotus, Howl, The Prince, Medusa, Welcome to the Jungle, Lightning Strike, Wild Lily, Hot Rod, Fennec Fox, Casey Harned e Blaze. Naquele jeitão. Olha só a quantidade de skins maravilhosas nessa caixa. Porém, a vida não é um morango. A caixa é 21 dólares. Você está falando de skins de 7 mil dólares, Saulão. Como você vai conseguir essas skins se, pô, 21 dólares? Como isso é possível? A chance de ganhar essas skins caríssimas são baixas. As chances são quase as mínimas possíveis. 0.02, 0.02, 0.03, 0.03. Porém, totalizando, a gente tem 1.8% de chance. A cada caixa aberta, 1.8% de chance de vir pelo menos a AK Casey Harned. Perfeito? E 98% de dar merda. Lembrando, quer depositar no CSGONET? Deposite utilizando o cupom SONHO. O cupom SONHO te dá 40% de bônus no seu depósito. E só o cupom SONHO faz você participar de sorteios mensais e sorteios diários. Fechou? Sorteio mensal do mês de setembro. Sorteio mensal do mês de setembro. Alpe Medusa, M4 Blue Phosphor e 10 facas Doppler. 70 mil reais em skins. Isso mesmo, 70 mil reais em skins. E todos os dias um sorteio diário. Ontem sorteamos uma Survival Blue Jam, exatamente essa da foto. Hoje vamos sortear uma Luva Esportiva Zomega, exatamente essa da foto. Então todos os dias, pra quem depositar no dia, rola um sorteio incrível. Bowie Doppler, Bowie Marble Fade, Bowie Tiger Tooth, Handwraps Cobalt School. Todos os dias, tem um sorteio diário pra quem depositar usando o cupom SONHO no dia. E no final do mês, o sorteio mensal pra quem depositou o mês inteiro. Vale muito a pena. Cupom SONHO no CSGONET. Agora vamos dar início aos trabalhos. Caixa Invisible, eu vou abrir todos os... Todos esses três... Vamos, porra! Irmão, nas primeiras dez caixas a gente ganhou a Alpe Prince. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar essa Alpe Prince, eu não quero nem saber. Aqui acabou. Aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou. E eu quero essa Alpe Prince na moral mesmo. Putz, a Alpe Prince não está disponível. E se eu pegar essa Alpe Prince e jogar para uma Alpe Prince que está disponível? Porra, eu vou atrás dessa Alpe Prince hoje, viu? Gostaria de uma Alpe Prince. Fé! Tá lá! Tá lá, meus queridos! Vamos! Agora sim, já solicitei aqui Alpe Prince 4.885 dólares. 5 mil dólares, 25 mil reais praticamente. Ganhamos a Alpe Prince na caixa Invisible, que é uma caixa de risco extremo. Porém, demos sorte. Em dez caixas veio a Alpe Prince. Jogamos no aprimoramento, ganhamos outra Alpe Prince. Porém, arriscamos. Nossa, a gente ganhou com uma porcentagem e nem precisava de tudo isso, né? Mas garantimos aqui, ó, 49.2. Naquele jeitão, a gente arriscou 3.611 para ganhar 4.885. Podia ter dado ruim, podia, mas deu bom. É isso que importa. A gente ainda tem 3 mil dólares. Cadê a caixa Invisible? Cadê ela? Aqui, ela aqui. Eu vou abrir mais. Mais 200 dólares. Não veio nada. Isso tinha 3 mil dólares, clã. O que a gente tinha no começo, já se pagou só com essa The Prince. Então, se a gente perder esses 3 mil aqui, eu já tô satisfeito. Só que a gente não vai perder, não. Ó, tá vendo? Nas primeiras 10 deu bom, mas agora, depois, as outras 10 começou. Ah, ok. Eu vou vender tudo. Quando vem a AK, ela paga 10 caixas, pelo menos, tá ligado? Ó, é uma caixa arriscada. Vocês viram? Nas primeiras 10 pagou a The Prince, mas depois também só veio uma AK. É, também, né? O estranho seria se pagasse uma skin foda atrás da outra. Isso aqui é o comum. Quando vem, esqueça tudo. Alpe Medusa. Aqui acabou. Aqui acabou. Ganhamos uma Alpe Medusa. E ainda temos 1.500. A gente gastou 1.500 dólares. Ganhamos uma Alpe Medusa. Ganhamos uma Alpe Prince. E ainda temos 1.500. Vamos lá. Eu vou atrás de... Uma Alpe... Tá bom. Por que eu vou vender as 10? Porque eu já peguei uma Alpe Prince, uma Alpe Medusa. Mas tá bom pra caralho. Pagou 20 aberturas. 20 aberturas, ok. Então, aqui saiu de graça por causa da Alpe que veio, da Lightning Strike. E a gente ainda tem mais mil e poucos dólares que a gente vai em busca de mais alguma coisa. Mais alguma paradinha. 700 dólares. Mano, na moral mesmo, já tô satisfeito pra caralho. Veio uma Alpe Prince e veio uma Alpe Medusa. Ai, mas podia vir mais alguma coisinha, né? Ah, mas tá bom já. Também ia querer ser muito guloso, ficar triste porque não veio mais nada, né, mano? Mas podia vir mais alguma coisa? Mais 5. Tá, guys. Então a gente abriu os 3.000 dólares. Ganhamos uma Alpe Prince, uma Alpe Medusa, uma Alpe Lightning Strike, uma KKZ Hardened. Foi basicamente esse o resumo. Foi muito bom. Foi excelente. Caixa Invisible. É a caixa do momento. Chama no Profit, meus lindos. Agora é só esperar a Alpe The Prince chegar aqui e a gente aceitar e dar uma olhada nela lá dentro. Acabei de aceitar aqui a troca então, guys. E eu vou abrir o CS2. Eita, tá em atualização aqui. Você recebeu o CS2? Comenta aí. Você recebeu o beta do CS2? Eu acho que agora quase 100% da comunidade já está com o beta do CS2. Abrindo aqui o CS2. E, manos, a Alpe veio com um adesivo, no mínimo, interessante. No mínimo. No mínimo, interessante. Ai, meu Deus do céu. 5.000 dólares, guys. 5.000 dólares. Pelo amor de Deus. Pra quem não sabe quanto vale 5.000 dólares, editor, coloca aqui na tela. 5.000 dólares agora. Quanto tá valendo? Eu acredito que tá na casa dos 25.000 reais, mas eu posso estar equivocado. O dólar deu uma caída? No mínimo, 23.000. Caramba, guys. Isso aqui é preconceito comigo. Tá em 99% e já faz uns 3, 4 minutos. Uma hora restante. Que isso? Vou pausar e retomar. Ah, que bugado, meu Deus do céu. Um novo item no inventário. Toma-lhe. Alpe Prince veio com esse nome aqui que eu já vou arrancar fora. E... Toma-lhe. Adesivo dourado do Simple no Scope. Olha só que alpe mais linda. Mais cheia de graça. Que coisa mais linda. Agora, vamos dar uma olhada nessa alpe dentro do server. Editor, eu vou fazer umas jogadinhas. Vamos ver se Saulinho tá bom de bala. Bom, meus lindos, jogamos aqui. Primeiro Matamato usando a nova alpe. E realmente, extremamente linda, hein? Que coisa de outro mundo. Essa alpe aqui, com certeza, entrou pra coleção. Então, agora deixa eu ver quanto está valendo esse adesivo da minha alpe, né? 178 reais. Não é nada absurdo como o adesivo da minha alpe Dragon Lore, né? Que veio com o adesivo dourado do Simple de 2019. Que vale 2 mil reais. Porém, veio com um adesivo muito foda também, né? Não deixa de ser um Simple dourado no Scope. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijo do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto também! Tchau, tchau, tchau.